E se eu te disser que o quarto volume de Usage Yojimbo da Hyperion Comics entrega uma trama de samurai tão boa, mas tão boa, que não deve em nada pra outras obras do gênero? Você acredita? A gente tá falando da história chamada de Conspiração do Rugido do Dragão, e ela vem completinha nesse quarto volume. É claro que se você tiver lido os três volumes anteriores, você vai pegar muito mais nuances da história e vai perceber mais a genialidade dela, isso é inegável. Mas, por outro lado, se você quiser ter sua primeira experiência com Usage por esse volume, eu acho que ele é bem acessível e, como eu disse, a história tá completa. Nessa trama, a gente vê Usage e outros personagens marcantes, como Zatoíno, Genosuke e outros, se unindo quase que sem querer contra uma grande ameaça que pode derrubar o próprio Shogun. Então, o bacana dessa trama, fora toda a ação que povoou ela do começo ao final, é a forma como as peças do quebra-cabeça vão se unindo. O próprio Usage, no começo da história, não tá envolvido com a tal ameaça. E as coisas vão acontecendo até que esses personagens se unem numa espécie de missão suicida. O legal é que a gente vê essa trama, que não é tão inovadora assim, quando a gente percebe a história, mas a gente vê essa trama sendo encarnada por animais fofinhos, né? Esse é o grande legal do Usage, é o tal do antropomorfismo, né? Então, a gente vai perceber tudo isso. A escrita é sensacional e as cenas de ação pegam a gente do começo ao final. É bacana dizer que essa trama traz um desfecho muito satisfatório pra alguns personagens que tiveram sua jornada começando lá no primeiro volume. Se você ainda não leu nada de Usage, eu recomendo muito que você leia essa HQ. Se você já tá lendo, vai por mim. Essa é a melhor edição da série. E pra mim, mesmo contando as séries que vêm depois, é imbatível. 4 de 5 Bacons. Espero que vocês curtam. E em breve, a gente tem mais reviews aqui na UB.